Senhora Presidente, nós protocolamos na Câmara dos Deputados o projeto de lei 995-2019, alterando a CLT com o objetivo de garantir a estabilidade provisória ao trabalhador cuja esposa ou companheira gestante esteja desempregada. A legislação atual garante à mulher, após a confirmação da sua gestação, a estabilidade provisória do emprego, sem prejuízo do salário, desde a confirmação da concepção até o quinto mês após o parto. Proteção essa que não alcança a mulher grávida desempregada, cujo marido seja o único arribo da família. Ele pode ser demitido a qualquer tempo e milhares de mulheres grávidas estão nesta condição. Esse projeto de lei protege da demissão arbitária e sem justa causa o marido ou companheiro, garantindo a mesma estabilidade dada à mulher, compreendendo o período de gravidez e da licença maternidade. Desta forma, atende os elevados ideais previstos na Constituição concernente à família. Por fim, esse projeto de lei quebra o preconceito de empregar mulher, estimando uma possível gravidez, sabendo que tanto homens quanto mulheres gozarão do mesmo direito. Muito obrigado.